e aí 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 a hora da laigada vamos que vamos para o porão agora é o momento sobe o giro dos motores tem bandeira verde perna o porão vamos embora Duca Univa larga larga muito bem quem larga bem também é a Ferrari que tenta por fora vem por fora a Ferrari fica lado a lado ele se toca vem que vem André Silva para a sua minha segunda posição e tem o outro com problema de internet caindo ali André Silva o segundo o terceiro é Justino Lima quarta posição para Igor Moreschi quinta é o Leó Fernandes o sexto é o Tubaiba ele é quinto é o sétimo oitavo é o Ricardo Gomes vai por dentro vai por fora ele vai ameaçando coloca por dentro volta pega o vácuo acelera o Rudy fica por dentro muda o traçado joga na defensiva o poderoso contorna melhor agora vai ser difícil segurar foi de um lado foi do outro saiu forte demais pegou o vácuo vai por dentro vai por fora já meteu o carro por fora vem poderoso poderoso por fora para fazer outra passagem poderoso agora décima primeira posição para ele é o Kim é o Kim Moreschi Adriano Almeida um pouquinho mais atrás do David Ricardo Gomes já coloca de lado vem Igor Moreschi por dentro por dentro por dentro para fazer outra passagem por dentro não quis esperar deu uma espalhada vai ser complicado para ele segurar foi para Igor Moreschi agora a vez do Kim vai Kim pegou o vácuo vai por dentro vai por fora colou botou de lado veio por fora olha o Kim olha o Kim vem Kim vem a Aston Martin também não deu vem Kim para fazer outra passagem e voltar para a sétima posição sensacional é aquela pressão medonha é Igor Moreschi vai piscando tudo ali o Kim vem Igor botou de lado vai por dentro vai por fora meteu por dentro vem Igor vem Igor por dentro ele segura aqui chegou de lado se tocar me beija ele abraça eles se abraçaram quase rolou o amor ali mas Igor Moreschi fez a ultrapassagem deixa aqui para o oitava posição agregando Igor Igor Moreschi agora sétima posição para ele bota pressão é Ricardo Garcia mexendo psicológico o Milan Fernandes Lucas é André Silva box opa André Silva no box olha o Ricardo olha o Ricardo não quis nem saber ele não já botou por dentro vem que vem Ricardo o Ricardo é para subir a segunda posição do Toninho é primeiro Ricardo Garcia seguindo o terceiro é o Fernandes o quarta é o Mano quinto André Silva volta na quinta posição André Silva quinta posição pneu amarelo vai até o final é a que é a que é a que bancada que vai ficar opa ih rapaz o Danca disse adeus é isso coisa linda o do Colívia passa é o primeiro colocador é muito bem o Duque Ricardo Garcia vem na segunda posição de olho no Ricardo o homem agora gostou gostou do pódio ele gostou ele quer a vitória agora ele quer o pódio chegou no pódio agora eu quero ganhar é muito velho para perto dos vinte muito novo apanhando os quarenta não tá meu enquanto isso ele vai se segurando mas o Ricardo já coloca por dentro vem por dentro lado a lado lado a lado demais para fazer outra passagem Ricardo Comex lá vem o Léo olha o Léo pegou o Vaco vai por dentro vai por fora pegou o Vaco meteu o carro por dentro vem que vem Léo vem que vem vem para fazer ultrapassagem sensacional Léo Fernandes obrigado Léo olha o Ricardo Garcia olha o Ricardo Garcia vem por dentro para fazer a ultrapassagem foi no fim da reta fez a ultrapassagem pula para segunda posição detalhe que a diferença essa aqui era dois agora está em três é o pneu vermelho rendendo mais no final da corrida vem acelerando a sua Red Bull para vencer no Japão aqui é diferente vencer no Japão é bom demais do quê vem as tortações vem ali do quê? do quê? do quê? do quê? do quê? do quê? Duque Olívia, busca a vitória, o Ricardo Garcia em seguida, o Fernandes em terceiro, completando o pódio, Duque Olívia vence, ou vence, mostra a sua força, coloca quase as duas mãos na taça. Vamos pegar aqui então as informações certinhas do resultado final, vamos lá, Duque Olívia, ele venceu, primeira posição para ele, segundo o Ricardo Garcia, o terceiro o Léo Fernandes, o quarto o André Silva, o quinto o Tio Barba, o sexto o Poderoso, o sétimo o Ricardo Gomes, Adriano no meio do oitavo, o Rafael Barros o nono, o David o décimo, o Rúndio o décimo primeiro, quem fez a volta mais rápida? Vamos ver, eu acho que, não sei se foi o Fernando Pérez, o Fernando Pérez na décima quinta posição, então o Ricardo Júnior décimo sexto, o Fernando Pérez décimo quinto com a volta mais rápida, Coriano no décimo quarto e o Kim na décima tercida.